2022 chegou e nesse ano a gente quer muito mais. Queremos ser uma marca visionária, uma marca sempre à frente. Conectada com as mudanças, com as novidades, com o futuro da tecnologia, dos produtos e principalmente... Ficar no Universal Orlando Resort é curtir muito mais. Muito mais dinossauros no Jurassic Park. Mais travessuras com os Minions. Muito mais momentos para salvar o seu dia com seus super-heróis favoritos no Islands of Adventure. Tomar decisões financeiras é algo necessário em todas as profissões, em todas as etapas da vida e em qualquer lugar do mundo. Chegou o maior sextou do ano. Aproveite a Black Buy Smart TV LG 4K por 10 vezes de R$ 259,90. Eu disse... Os melhores ritmos. As melhores músicas. Sem parar. Rádio Teste. 24 horas. Com você. Teste. Teste. Trobe. Obrigado.